Pessoal, aqui está um calor de matar e olha que o Simba está fazendo para curtir esse calor aqui no Instituto Nossa Pintada. Simba, como é que está essa vida aí, cara? O que você está achando? Está refrescando, meu filho? Que delícia. Está bom, não é, meu filho? Nossa, vai molhar, vai não? Está curtindo essa piscininha sua, não é? Que delícia. É, cara. Que muito bom, não é, meu filho? Olha, o calor aqui está insuportável, mas para quem gosta de água, está ideal para um banho. Que bom, né, Simba? Que bom que você tem um pedacinho de pau para brincar. Vamos lá. 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 e é isso aí aproveitar a vida quando pode ser criança que depois a vida da uns pintados é muito dura se não caçar nada não matar nada não come, não come, more de fome então tá bom né Simba e eu vou voltar a trabalhar no sol aí enquanto você tá curtindo essa piscina né tá bom, tudo bom, curtindo né meu filho, né curtindo, muito bom